Eu achava que era só festa surpresa, que me irritavam, porque me metem a mim e à pessoa que está na festa numa posição de ultra-vulnerabilidade, mas eu cheguei à conclusão que não são só festas surpresa. Tipo, eu irrito a mim pessoalmente mesmo qualquer tipo de surpresa. Eu acho que temos que acabar com isto, mas há outra coisa que me irrita também, que são, colado a estas surpresas, são planos de última hora. Pronto, e as minhas irritações... Mas é que a vida tem algumas para ti. Disso eu não duvido. Agora, o meu problema não é que a vida tenha surpresas para mim. O meu problema é que chega uma pessoa qualquer ao pé de mim ou de quem quer que seja e de repente está tipo... É a mesma coisa que eu agora dizer assim, Pedro, Luís, Carla, Zé, surpresa, trouxe um convidado, hoje o programa tem mais uma hora e meia. Não! Não, não é bom, isto não é bom. Tipo, as pessoas fazem estas coisas para, não é sequer para agradar a outra pessoa, é para se agradarem a si. Eu se tivesse trazido um convidado, era só para mim, não era para vocês, vocês não sabiam. Então, o que eu acho é que esta necessidade de fazer surpresas é uma necessidade... Ou seja, uma coisa é, Luís Pedro, trouxe desta caneta, surpresa, um bem material, uma coisinha pequena, o Luís Pedro até pode não reagir. Outra coisa são surpresas que envolvem o dia das pessoas. E aqui cola só os planos de última hora. Porque se eu tivesse agora aqui trazido uma pessoa e tivesse dito, bem, malta, hoje o programa, surpresa, tem mais uma hora e meia. Eu estou-te a fazer refém do meu plano. Não é do plano que tu tinhas para o teu dia. E isso irrita-me profundamente. A malta que diz assim, eu digo assim, olha, bora jantar hoje? Bora, ok. Então, mas olha, te chego ao jantar, olha, trouxe o Pedro para jantar aqui contigo. Mas porquê? Tipo, se eu quisesse que o Pedro viesse, eu tinha de ir, tipo, olha, bora convidar o Pedro. Não é o Pedro a aparecer, porque o Pedro a aparecer, já me trago os planos que eu tinha para ir para casa cedo. Isso é má educação, não é? Também, no fundo... Isso é falta de... Não, não, é má educação, sabes porquê, Pina? Porque é uma surpresa, tu é que estás a reagir mal, tu é que estás mal, tu é que estás errado sempre, a todos os momentos. É, eu entendo... É a ditadura da surpresa. É a ditadura da surpresa. Olha, Pedro, agora disseste tudo, porque eu entendo as boas intenções e a malta quer que tu estejas feliz e há uma pessoa que mostra a vontade de estar contigo e eu também tenho, grande parte das vezes, vontade de estar com aquela pessoa. Mas não é naquele momento que eu não estava a contar. Eu dou por mim a fazer caras. Eu dou por mim assim... Mas é que eu tenho que ir para casa cedo. E é, tipo, toda a gente já sabia que eu tinha que ir para casa cedo e agora? Eu estou-me a sentir culpada porque tenho que ir para casa cedo. Porque alguém decidiu que afinal vinha mais uma pessoa. Eu acho que essa posição de vulnerabilidade em que nos metemos... Inclui isto, desculpa, interromper-te, inclui isto, tipo, vamos os dois para o Algarve de carro e eu entro no teu carro e digo, olha, temos ainda que passar em casa da minha avó para buscar o... Incluo. Inclui-se. Essas são as piores. Planos de última hora. Sim. É isso e coisas que eu detesto. Não anunciamos. E aqui, eu aqui, atenção, vou já fazer uma... Disclaimer. Um disclaimer de... Eu sei que isto há de ser uma coisa minha, pessoal, minha, acho que muita gente não tem isto. Eu e Pedro combinamos e digo, então, vamos para o Algarve pela A2, vamos. E eu entro no teu carro e tu dizes assim, olha, estive a pensar, vamos para o Nacional. Epá, não... É... Prefiz sair. A sério? A sério, tipo... Ei, epá... Epá, porque não estava programado. Não estava programado. Os planos se fazem. Isso também já é. Epá, não... É porque irrita-me esta volatilidade dos planos. Oh, Luana, mas eu quero dizer assim...